4 graus, 3 graus, 2 graus... Parece de brincadeira. Como é que parece? Linha no aeroporto, ó, tomou uma alinhada aqui. E aí, moro. Estão ficando quietinho, né? Ok, ok, apoio, copia, câmbio. Aqui a gente vai ter até que descer um pouquinho, se quiser ir para o aeroporto, porque ele já passou para a esquerda do aeroporto. Velocidade de 17 km por hora, parece que a gente está parado. Vai junto com o Ben. Ok, ok, apoio, copia, câmbio. Olha só. Olha só.